Olá, tudo bem com você? Hoje aqui pra gente falar sobre o episódio 16 de Boruto, um dos episódios que eu considero episódios de transições, né? Quando acaba a parte do Noe até começar a parte da animação do Gaiden, tem esses episódios de transição que são interessantes, apesar de não acontecerem tantas coisas assim, mas são legalzinhos de se verem igual esse episódio 16 que teve algumas coisas muito interessantes que vamos comentar aqui hoje. Mas antes, convido vocês a acessarem os links na descrição das minhas redes sociais e também o link da loja BuscaAnimes.com, sempre com as melhores camisetas de anime pra você e com o cupom de desconto SBS. Acesse o link aí na descrição, hein? E como eu disse, esse episódio não teve tanta informação, mas as coisas que aconteceram aqui foram legais. Primeiro, o modo de treinamento do Denki, cara. Todo o treinamento que ele fez pra tentar aprender a fazer a infusão do chakra e conseguir andar ali me lembrou muito aquele episódio do clássico em que o Naruto e o Sasuke começam a duelar pra ver quem consegue chegar mais alto na árvore. Cara, eu achei muito doido. Na hora que eu ouvi, eu falei, puta velho, que nostalgia que bateu agora. E como eu disse no vídeo passado, eu acho muito que o Metal League vai entrar pra esse time do Yobi e do Denki, né? Ele que vai ser o terceiro membro. Eu acharia muito interessante, cara, porque nesse episódio ele apareceu e deu muito a entender que ele e o Denki vão se ajudar muito treinando, né? Fora que também apareceu o Rock Lee ali pra treinar eles e... Cara, que bizarro, o Rock Lee tá igualzinho, o Gai, igualzinho mesmo. Até a mania de ficar dando aquelas roupas estranhas, né? Mas ok, eu achei muito, muito, muito engraçado essa parte. Enfim, teve também a parte do Denki e do Yobi treinando juntos que eu achei isso muito interessante. Porque o Yobi é bom em ninjutsu, mas é péssimo em pensar. Já o Denki é ótimo em pensar, mas era péssimo em ninjutsu. Então um supriu a necessidade do outro, os dois treinando juntos. Isso foi muito legal. Isso que é trabalhinho aqui. E convenhamos que o Denki foi muito inteligente em sacar qual era o problema do Yobi, né? Vendo que ele não conseguia se concentrar. Tipo, meu, não tem nem cinco minutos que você abriu esse livro e você não tá conseguindo entender. Ah, pera, quando você concentra o chakra, quando você faz a infusão do chakra pra... Pô, vamos treinar uma coisa? E foi muito bizarra essa parte, porque assim, teve uma parte que apareceu. Que eu falei, caraca, mano, olha só. O Yobi virou o Rock Lee. Só eu tava igualzinho, cara. Eu rio e falei, nossa, velho, que bizarro que foi isso. E na moral, eu achei o final desse episódio muito da hora, cara. Porque quando o Yobi e o Daikin perderam o teste pra resgatar as três crianças, eu imaginei que depois eles fossem chegar e explicar a situação pro Shino, o Shino ia aplicar um novo teste pra ele. Mas quando o Shino abriu a boca pra dar o discurso, eu falei, rapaz, e não é que isso que o Shino falou faz muito mais sentido? Porque o teste, na verdade, é pra saber como estão os conhecimentos deles. Em questão técnicas, em questões de ninjuts e tudo mais, ou em outros juts, taijuts, enfim, dependendo do teste lá. Mas esse era pra treinar ou testar, ou eles subirem nas paredes lá. E o conhecimento deles, principalmente na questão de fusíveis, que era uma das maiores dificuldades do Yobi. E vendo que eles colocaram isso na prática, eu falei, pô, realmente, pra que você precisa de um teste se você conseguiu colocar tudo que você aprendeu na prática? E foi muito mais sentido. Mas teve uma coisa que eu não entendi, que eu até anotei aqui, eu queria pedir a explicação de vocês. Na verdade, assim, eu tenho uma resposta, mas ainda assim eu quero pedir a opinião de vocês. Quando apareceram aqueles bombeiros com aqueles reservatórios de água nas costas, com as mangueiras ligadas, eu fiquei pensando, por quê? Porque quando o Sasuke faz o estilo Katon, ele não precisa de nada, não precisa de gás, não precisa de, sei lá, óleo, nada, pra fazer o fogo. E por que eles precisam daquilo pra conseguir lançar água pela boca ou pela mão, como tinha o Karei lançando lá? E aí, o que eu pensei? Me corrija aí se eu estiver errado. Os usuários do estilo Sueton não conseguem transformar a umidade do ar em água. Eles precisam ter água perto pra conseguirem atirar, ao contrário do Suigetsu, mas enfim. E eu não sei, não sei se tem outra explicação. Se tiver outra explicação, eu comento embaixo, porque eu achei muito bizarro. Os caras, tipo, tacamangueira, mas não tacamangueira, tá tacando com a mão e com a boca. Então pra que é que precisa da mangueira? Enfim, só pra ficar no... deixa pra lá. Mas, teve uma coisa que comentaram muito pra mim nas redes sociais, depois que saiu esse episódio, que é em relação ao nome dos personagens. Se você pegar o começo e o fim, misturado com o meio, dá o nome do Kawa, que, né? Se você pegar aí, ó, Iwab Denk, você consegue formar o nome de Kawa, ok? Eu, sinceramente, acho que não tem relação. Mas eu achei interessante mostrar aqui em vídeo, porque como foram muitas pessoas que mandaram isso pra mim, não sei, vai que, né, nunca se sabe dia de manhã, eu ainda acho que o Kawa que vai surgir do mangá, que ele ainda vai aparecer no anime. Mas, isso são especulações para um próximo vídeo. Esse vídeo fica por aqui, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa seu like aí embaixo aí, ó. Se você é novo, já se inscreve. Se você já é inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação, hein? A gente se encontra no próximo vídeo. Aqui ao lado tem mais vídeos. Beijo no coração e tchau!